Hoje eu vou mostrar para vocês as ações que eu comprei na semana passada com essa queda mais forte da bolsa, 7,28% em uma semana. Só na sexta-feira ela teve uma queda bem expressiva. Então aproveitei e fiz algumas compras e vou continuar comprando toda semana. Eu peguei o meu aporte, antecipei um pouco o aporte e dividi de maneira que toda semana eu vou estar comprando um pouco de ações. Assim é uma maneira de eu estar sempre fazendo boas compras, não preciso ficar adivinhando o melhor ponto, que é muito difícil, praticamente impossível. E também não deixo de comprar caso o mercado se ocupere de uma vez e eu esteja com o dinheiro parado na conta. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. E na semana passada então resolvi adiantar o meu aporte com essa bolsa em queda. A gente tem que aproveitar e fazer boas compras em momentos de queda. Inclusive até gostaria que você já comentasse aqui se você comprou alguma ação durante o desespero da semana passada. Comenta aqui para a gente compartilhar com todo mundo. Para quem acompanha, já está estranhando aqui o cenário, está meio improvisado aqui na minha sala. Estou usando a tela da TV como monitor porque deu um problema na tela do computador. Mas hoje eu estou gravando no domingo, não queria perder aí de trazer esse conteúdo para vocês que eu acho que vai dar uma clareada aí do que fazer durante esse período de crise. Bom, o que eu estou fazendo? Eu dividi o meu aporte, tá? Eu não vou fazer um aporte só, então eu dividi. Então toda semana eu vou estar aportando um pouco, vou estar comprando um pouco porque tem muita empresa boa aí com lucro crescente que o preço está lá embaixo. Então para não ficar naquela história e ficar tentando adivinhar, eu vou comprando aos poucos aí sem estresse, compro, vou trabalhar porque é o trabalho que gera dinheiro, é o trabalho que vai fazer a gente ter sucesso no longo prazo. Você não vai ficar adivinhando o ponto certo do aporte não. Então vou compartilhar o que eu fiz com vocês aqui, mas já adiantando, não é nenhuma recomendação de compra, é só para entender o racional da compra de cada empresa, para você usar na sua carteira, tá? Não leva isso aqui como recomendação de compra. Uma empresa que eu comprei, eu já tenho vídeo no canal dela aqui há mais de um ano, é a Multiplan, que é o código dela, a Multi3. Ela é uma empresa que planeja, desenvolve, administra o melhor portfólio de imóveis comerciais no país. Uma empresa basicamente de shopping, ela tem 19 shopping centers. É uma empresa que com toda dificuldade aí que aconteceu ano passado, ela conseguiu se manter lucrativa. Se a gente pega trimestral, aqui teve um não recorrente, mas você pega um trimestral, você vê que o lucro dela, ela vai, começa a aumentar, vamos ver o resultado agora. Imagino que o resultado dela deva melhorar muito agora, com a vida voltando ao normal. Uma vez que ela é uma empresa que, basicamente de shopping, né? Que ficou muito tempo fechado esse ano. Então aqui alguns múltiplos dela, como a gente está querendo aproveitar a questão de preço, questão de queda, né? Então não tem como não olhar, por exemplo, aqui o PL, o preço sobre lucro, 12.34. O PVP, eu não gosto muito de olhar ele, eu acho que ele engana muito a gente, mas ele está 1.65 e a Multiplan ainda tem uma questão aí de contábil, da maneira que os imóveis são lançados. Então esse PVP pode estar até mais favorável a gente levar aí para o lado real, tá? E principalmente uma empresa que pode passar por dificuldade na crise, eu tenho que olhar a questão de dívida, né? Dívida líquida sobre o EBITDA de 1.77, totalmente controlado, 0.32 em relação ao patrimônio líquido. Então é uma empresa bem controlada em relação à dívida. Uma outra empresa que eu comprei foi a Unipar. Eu venho estudando a Unipar há um bom tempo, ela tinha a questão do Tag Along que eu não gosto, né? Mas eu não resisti, resolvi colocar a Unipar na carteira. Tenho um estudo completo dela aqui, inclusive com o Valuation, deixar os cards aqui. Acho que toda empresa que eu trago aqui hoje, eu tenho um estudo mostrando o porquê. Então a Unipar é uma empresa que ela fornece, dentre muitas coisas, ela fornece para a área de saneamento. Então a área de saneamento com o novo marco regulatório vai ter bastante investimento, né? Isso a gente espera. As empresas de saneamento diretamente, tipo Sanepar, Copasa, são empresas que vão sofrer um pouco, estão sofrendo com a crise hídrica e vão ter que investir, vão ter que abrir mão um pouco de margem de lucro para investir, o que é bom também. Mas a Unipar é uma maneira de eu me expor nesse setor, nem que for um pouco, né? Fora os outros setores da Unipar, não é só por isso, mas é uma maneira de a gente se expor em uma empresa que vai vender muito para um setor que vai investir bastante. Então eu gosto dessa ideia. A Unipar é a empresa que pagou para o nosso mega investidor Luiz Barça e 70 milhões de dividendos para ele no único dia, agora fazendo aí um mês, um mês e pouco. Então é uma empresa excelente pagadora de dividendos, assiste o vídeo, o estudo dela para poder entender um pouco melhor. Uma outra empresa que eu aportei, essa empresa não é uma empresa tão consolidada, eu até dou algumas dicas para investir em empresas mais sólidas agora em tempos de crise, assiste o vídeo da terça-feira que eu dou uma explanada geral sobre a questão de aportar na crise. Mas resolvi aportar agora na Pets 3, é uma empresa que eu coloquei na carteira recentemente, paguei lá R$24, R$25, e ela deu uma queda bem expressiva, veio aí para R$18, então como é uma empresa que eu estou montando posição agora, ainda estou longe do peso que eu quero, aproveitei para aportar mais num preço mais barato ainda, se R$24 fazia sentido, a R$18 faz mais sentido ainda, então eu vou acelerar esse processo para chegar no peso que eu quero na Pets da minha carteira. Então a Pets 3, eu não vou entrar em tanto detalhe, porque eu fiz um vídeo recente dela, agora foi uma ação também que entrou na carteira de graça aqui do canal, na carteira aberta do canal, a carteira ações de graça, então eu vou deixar o vídeo para você conhecer um pouco mais a empresa. Bom, antes de falar da última empresa que eu comprei na sexta-feira, eu já vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo, caso o vídeo esteja agregando valor para você, e se inscrever no canal, que assim o YouTube te notifica sempre que eu vou ouvir de novo para o ar. Então vamos falar da última empresa. A última empresa que eu comprei é uma queridinha, a Lojas Renner, eu gosto, eu particularmente gosto muito dessa empresa, a Lojas Renner, ela é uma empresa que está passando por dificuldade, porque o principal negócio dela fica em shopping, as lojas ficam em shopping, e esse é o principal negócio dela, então passando por dificuldade, teve queda no lucro, teve uma queda no resultado operacional, mas é uma empresa redondinha, sem dívida, e eu acredito que ela saia mais forte dessa queda, porque agora os shoppings abrindo, final de ano chegando, acredito que o resultado dela deva vir mais forte no terceiro, quarto trimestre de 2021, e infelizmente as empresas pequenininhas, que nem são listadas na bolsa, acabaram quebrando pelo caminho as concorrentes, empresas pequenas do setor de moda, setor de roupa, e esse espaço que fica vago, as outras empresas acabam ganhando, como o C&A, acho que a Guararapes, que é a Riachuelo, acaba ganhando, e na minha opinião, a loja Zener, acaba ganhando mais ainda esse mercado, por isso que eu acredito, que o resultado dela, deva vir bem mais forte, agora terceiro, quarto trimestre, e entrar forte, para o ano que vem, então aqui, quando a gente pega, a questão do endividamento dela, dívida líquida negativa, ou seja, tem mais dinheiro caixa, do que dívida, então não precisa nem estudar mais a dívida, empresa super controlada, não faz sentido nesse momento, olhar múltiplo de evaluation dela, de PL, porque está todo distorcido, teve um, o lucro dela diminuiu muito nesse ano, então obviamente, acaba jogando o PL lá para cima, mas é uma empresa também, que teve uma queda, muito acentuada, e hoje, ela está sendo negociada, praticamente, com o valor, na cotação dela, quase, ali na, bem no auge da pandemia, bem no auge da crise, é uma empresa, que vem nos dando, essa chance de comprar, barato de novo, para quem se arrependeu, de não comprar, aqui no olho do furacão da crise, por isso, aumentei minha posição, em lojas Renner, empresa que eu tenho, há bastante tempo, acredito que eu compro, lojas Renner, eu venho investindo em lojas Renner, desde 2016, se eu não me engano, então assim, uma empresa que já me trouxe, muito retorno, e, espero continuar trazendo, por muito tempo, então durante a semana, eu vou fazendo mais compras, vou comprar sempre aos poucos, dividir o aporte, e vou falando lá no Instagram, vou colocando lá, então se não me segue, já me segue lá no Instagram também, que a gente vai acompanhando, mais o dia a dia, vou soltando stories, vou soltando reels, e, e a gente vai, acompanhando aí, o que que eu estou fazendo, beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, para o YouTube, te notificar, sempre que for um vídeo novo para o ar, eu vou ficando por aqui, valeu! Tchau! Tchau!